Câmeras de segurança registraram um momento de abordagem de um carro cheio de maconha. Olha essa imagem. O carro branco para, os policiais encostam do lado, né? Olha aí, perdeu, perdeu, perdeu. Olha aí a história. Os policiais cercaram o carro, olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu que estava nesse carro. Divino Rufino, muito boa tarde. Conta pra gente aí. Muito boa tarde, Aloares. Boa tarde a todos que estão ligados na Record. Aloares, um sujeito com o carro abarrotado de maconha tentou fugir da equipe CPE Trindade. Houve uma perseguição e praticamente ao lado da base da CPE, os policiais conseguiram colocar as mãos nesse homem. Vamos conversar com o Tenente Ungarelli, que vai trazer mais detalhes pra gente dessa ocorrência. Tenente, boa tarde. Nós estamos falando de quantos quilos de droga? Boa tarde. Aproximadamente 80 quilos de maconha e mais 10 quilos da super maconha, mais conhecido como skunk. De onde que esse homem estava vindo com essa droga e pra onde que ele ia levar? Positivo. A CPE Trindade, através de informações compartilhadas com o Serviço de Inteligência PM2, Comando de Operações de Divisas e Polícia Rodoaviária Federal, recebemos informações de que um FIT Argo, na cor branca, estaria no centro de Trindade, no setor sul, fazendo a distribuição desse tipo de droga, que estaria vindo ali do Mato Grosso do Sul. Fizemos o alocamento das equipes de CPE naquele setor, onde no primeiro momento foi localizado o veículo. Foi dado voz de parada a este veículo, porém não obedeceu, entrando pela avenida principal, Avenida aqui Trindade, conhecida como Avenida Goiani, pela contramão, subindo em calçadas, canteiro central. E devido à complexidade dessa situação, a equipe de CPE resolveu fazer um disparo no seu pneu. Fez o disparo e ele conseguiu parar alguns metros já da base de CPE Trindade. Esse homem já tinha passagens criminais, ele disse quanto que ele recebeu ou receberia por esse serviço? Num primeiro momento ele não tinha passagens e ele relatou para a equipe de CPE que ele recebia, por essa viagem, R$ 3.500. E ele disse que não foi a primeira vez que ele fez esse trajeto, né? Mato Grosso do Sul, Goiânia, trazendo drogas. Positivo. Ele relatou que essa viagem seria a quarta viagem para a nossa região, tanto Trindade como Goiânia. Nós estamos falando aí de 90 quilos, né? No total de drogas aí. Essa droga toda no porta-malas do veículo? Positivo. As equipes conseguiam, através do porta-malas, abrir o porta-malas, e verificou três grandes malas pretas. E dentro desse compartilhamento das malas, tinha essa grande quantidade de drogas. Vale ressaltar que relato do próprio condutor que essa droga provavelmente seria trazido para Trindade, já para fazer a distribuição na nossa região de Trindade, justamente para a festa, que vai acontecer agora a partir do dia 27. Tenente Ungarelli, CPE Trindade, muito obrigado pela entrevista. E eu volto com você aí no estúdio. Olá, Luares. E aí está a importância da população denunciar, né, Divino? Avisar a polícia, denunciar, contar onde tem uma boca de fumo, onde tem ali alguém vendendo drogas. Aí resulta em flagrantes como esse aí, ó. Momento em que os policiais da CPE Trindade abordaram esse veículo aí, conseguiram prender o camarada, aprender o veículo e as drogas também. Obrigado, Divino.